Pausa de Antónia Pozzi Parecia-me que este dia sem ti devia ser inquieto, escuro. Em vez disso, está repleto de uma estranha doçura, que aumenta com o passar das horas, quase como a terra, após um aguaceiro, que fica no silêncio a beber a água caída e, pouco a pouco, nas veias mais profundas, se sente penetrada. A alegria que ontem foi angústia, tempestade, regressa agora em rápidas golfadas ao coração, como um mar amansado. A luz suave do sol reaparecido brilham, inocentes dádivas, as conchas que a onda deixou sobre a praia.